Agora é hora das fotos. Vamos começar com as fotos? Vamos combinar. Quem é que começa primeiro? Eu. Porque ontem deu briga aqui. É. Eu queria, você queria. Então é só, ó. Agora demorou. Vamos lá. Vai. Pode começar. Quando for você estará escrito. Hernandes. Ok. Tá bom? Pode começar. Então tá bom. Vamos começar então. A gente começa com o Fernando de Presidente Menceslau. Um abração pra você, viu, Fernando? Olha a próxima. Tá aí o Fernando da foto. Muito legal. Você viu só? De óculos de sol e tal. Ô, Hernandes, olha a próxima foto. Quem é? É do Sérgio Silva. Ou melhor, do pé do Sérgio Silva, né? Ah, o pé do Sérgio? É. Ele diz que tá de castigo. Ô, Sérgio, o que aconteceu aí, rapaz? Tá de castigo e tá aproveitando e assistindo bem na hora lá com a gente, viu? Deve estar torcendo pro Corinthians e ontem o Corinthians perdeu. Será? É, deve ter juntado. Oi, Sérgio. Porta, será que isso? Ô, Sérgio, melhoras pra você, viu? Agora tem o Enzo. O Enzo é de Presidente Prudente e ele diz que adora o programa. Olha que lindo, que sorriso maravilhoso. Muito lindo, Enzo. Bonito, né? Você é tão bonitinho. Eu também achei, é lindo. Também achei, muito bonito. Vamos de bem na orete agora? Vai. Olha, tem uma bem na orete chegando aí. Quem é? Um bem na orete, né? O João Miguel. João Miguel. Ele só tem um aninho e tá todo feliz aí nesse brinco. Tão bonitinho. Tá vendo? Já conhece o nosso programa com um ano, hein? O Miguel é de Aracatuba. Com um ano já conhece o bem na hora. Já sabe o que é bom. Agora eu quero mandar um abraço aqui, eu acho. Pra quem? Pro Cláudio Venanço de Valparaíso. Eu fiquei sabendo que antes você fez um apelo, né? Aqui no primeiro bloco. Imagina. Falando pro pessoal mandar piada. Falei. Me contaram. Mas é muito de te ajudar. Aí, ó. Olha só. É legal, gente. O Cláudio Venanço de Valparaíso. As pessoas tão mandando piada. É legal pra você. É bom, gente. Muito obrigada. Ó, o Cláudio Venanço de Valparaíso mandou uma piadinha assim. O que que ele falou? Vamos ver. Você sabe por que a prima da Pavorô, que no caso sou eu, a Demorô, não pega ônibus? Não sei. Por quê? Porque ela demorou. Muito boa a piada. Muito boa a piada. Muito engraçada essa piada. Muito linda. Foi o Cláudio que mandou. Eu não me responsabilizo. Combinou, né? Combinou, né? Eu gostei, Cláudio. Por que que não pega? Porque demorou. É, continue mandando. Boa a piada, boa. Deixa eu dar um abraço pro Paulinho do Bairro de Mandarino em Araçatuba. Ele disse que acompanha todos os programas bem na hora. Muito obrigado, viu? Mandou essa foto com esse garotão aí. Olha só. Muito legal, cara. Valeu mesmo. Obrigado pela audiência, viu, Paulinho? Vamos ver o Samuel de Ouro Verde. O Samuel tem dois aninhos. Pode colocar pra gente aí. Ai, que fofo. Olha só. Muito legal, né? Muito fofo. Agora coloca o Nivaldo. Ele é de Santo Anastácio. Alô, Nivaldo. Tá vendo o nosso programa também em Santo Anastácio? Mandou uma piada pra demorou. Depois você vai contar a piada dele. Ele colocou no repertório. Ela já colocou no repertório. Já coloquei. Tá ali na minha lista. Já tá tudo certinho. Tá ali? Boa a piada dele? Boa. Boa. Nós vamos contar depois. Agora tem a foto da Maria Eduarda de Brauna. Alô, Maria Eduarda. Foi a mamãe Simone que mandou a foto pra gente. Tá vendo? Também tem o Paulo e o filho dele, que é o Breno. Ó, o Paulo e o Breno. Tá vendo? O sorriso dos dois aí. Beijão pra você, viu? De Catanduva. E pra finalizar, as participações de hoje, tem o Robson Dias, que é de Rio Preto. Pera, pera, pera. Parou, parou, parou. Pera aí. Pera aí. Dias. Robson Dias. É isso que eu falei mesmo? É, Robson Dias. Confirma pra mim, Lu. É Dias? É Dias. Robson Dias. Epa! Que que é isso? Parente? É meu primo. Seu primo. Ele é de onde? Ele é de São José do Rio Preto. Ah, tá em São José do Rio Preto. Você falou, manda uma foto pra ajudar a gente lá, tal. É. A gente quase não recebe foto. Manda uma foto lá. Meu Deus do céu. Já tá com 1.200 fotos. Ah, eu tenho que homenagear minha família, né? Meu Deus, a família inteira. A família inteira tá aí. E aí, meu Deus do céu.